Olá, verdade, o negócio já fez E aí? Estamos ao vivo com o show hoje todo nacional Todo rock nacional Não só rock, né gente? De tudo Tem que ser Pode ligar? Pode ligar Estamos com duas pessoas online aqui Quem são? Tanuzão, meu querido Amora, meu primo Que honra, dois queridíssimos, inteligentíssimos amigos aqui presentes Uma honra pra mim Pessoas de bom gosto no meu show Cadê? As minhas paletas, onde é que eu deixei as? Estão aqui Hoje é coisa nova ontem Dá uma finadinha aqui, que esse negócio já volta, né? Vamos ver 50 A gente não está saindo aqui Espero que esteja todo mundo muito bem aí Tanuzão Hoje é só nacional Olha lá o repertório, está bem ali, bem grande para me ver na minha frente Vou começar a conversão minha já Eu vou olhar, né? Totalmente Gente, faz tempo que não está acontecendo essa nó, viu? Faz tempo Imaginem vocês aí Lá fora tocava o quê? Cinco músicas para o show Duas músicas Uma música para o show O Dudu quieta Vamos lá Xé E aí Ó, está tudo muito bom, está tudo muito bem Como é que está o som aí para vocês? Aqui está supimpa Brilhozinho E aí Bora Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando uma dor Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tenso? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai Eu tenho seus segredos e plano Secreto Só largo pra você e mais ninguém Por que você não esquece que some? Se eu me interessar por alguém E se ela de repente me enganar Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só quer da boca pra fora Você me engana ou não está madura? E aí E aí E aí E aí Onde está você agora? Tô aqui, pô! E aí Onde está você agora? Onde está você agora? Se não aqui, no meu coração Valeu! Questãozinha mais animada da gente sozinho, né? Pra encontrar aí, galera Estamos todos juntos aí Queridíssimos Fernando Badez Rezendal Macau Ramos E aí, amigo Prazer ter Nossa, tantos queridos aqui, né? Só os queridão E vamos falar em queridão Márcio, inclusive Nós somos uns caras de apetite, assim De Macho alto Vamos falar assim, né? Tá com fome? Liga na brejaria Achou, né? Diga na brejaria Já pede o artelano lá Bruto, uma cervejinha E ó Só alegria Brejaria, brejiburger Abraço pro Gustavinha Emílio Marcelinha Estamos juntos Nossa, agora é desafio total, né? Essa música Vamos lá Dudu Se vira Crie uma versão pra ela aí Na batera Beleza? E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paz E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites Nos bares Onde anda você E por falar em paz Aonde? Ai 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 Bora Ah Essa aqui é muito boa Ó Estou meio perdido aqui Bom Sei que é meio clichê Alguns gostam Outros amam Outros não gostam tanto Música de barzinho Total Essa música aqui Eu particularmente Não gosto de Atleta Califórnia Se tocar Mas essa música A gente fez uma versão legal Principalmente no final Vamos lá Um gatinho Um minuto Não estou contrapendo O violão desafinado Viu gente O ouvidinho aqui É muito chato E ai O violão desafinado Não vai Senti que até um pouquinho Já Incomoda o ouvidinho Mais De vocês também Então não vou fazer Dispôr Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão de giz A meros evaneios Todos A me torturar Fotografias Deportadas Em jornais e folhas A me unir Eu vou te jogar Num bando de guardar Compete Eu vou te jogar Num bando de guardar Compete Diz para o bando de guardar Há tantas violetas velhas Sem um colibril Ele usar Ele usar, quem sabe Uma camisa de força Colô de pelo Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro E vou lhe beijar Acabando assim O meu ator Agora pego um caminhão Uma lona boa No caute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over baby Freud explica Eu vou me sujar Tomando apenas um cigarro E vou lhe beijar Gastando assim O meu ator Quanto a quanto Descompetes Já passou o meu carnaval Isso explica Por que o sexo É assunto popular Tomai Estou indo embora Baby, baby Tomai Estou indo embora Baby, baby Tomai Embora Baby, baby Tomai Baby, baby O 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 Eduardo, Arthur, Rodovalho, Alves, Dudu, batera Que que é isso? Redondinha, valeu Dudu, tamo junto Que que é isso rapaz, esse tupete aqui, caído Em mim caído não tem nada, nenhum tupete Tá bom? Que que é? Quem tá aí, Ramito? Ricardo do Tostes meu queridão Lucas Cavalcante meu parceiro de Brum Bora! Acelera, vamos ou não é? Acelera É, que a gente fez que tom foi? Pega lá, bora, tem a mancheta, olha lá Agora você lembra o tom de uma música que a gente fazia aqui Eu acho que era do menor, Dudu Pantar ele escuro E ninguém te ouve Como chega a noite Você pode jogar a luz do túnel Que isso, né? O barulho Na cara do boto Alguém precisa chegar Eu tô na lanterna Os avogados esperando Vê se não vai demorar Muito alto Foi, um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá, um pouquinho pro seu lado Aí, aí E ninguém te ouve Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz do túnel Eu desesperado Há um caipoto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Os avogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas eu não me bota Basta poder te ajudar E são tantas marcas Já fazem parte O que eu sou agora Mas ainda sei me mirar Eu tô na lanterna Os avogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Quando tá escuro Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz do túnel Eu desesperado Eu desesperado Eu tô na lanterna Os avogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Eu tô na lanterna Os avogados Eu desesperado Eu desesperado Eu desesperado Vê se não vai demorar Vê se não vai demorar Oi 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 Vê o Santos E aí galera Espero que vocês estejam gostando Quem estiver gostando Manda um tchauzinho aí Pra nós E ligando a beijaria E pede um burger E uma cerveja Acordei Tô aqui meu filho Como não Acordei Mundação Esse negócio Ah Munda Já rolou Já bagunça Não cara Gustavinha Olha só Gustavinha Quem conhece o Gustavinha Sabe Vim um anjo Cara é Inexplicável Gustavinha Na maior boa vontade Falei Ó cara Tô falando da beijaria Ele falou Não cara Eu te emprestei Ele me emprestou Para dar a gestão dele Ele falou Deixa contigo Utiliza né Tal Que tá debaixo de espuma Aqui Pra vocês teram uma ideia Olha aqui Debaixo de espuma As duas casas dele Entendeu? Falou Não Deixei contigo Você nem falar Você nem falar não Eu tô Prestei pra você Por Né Por brodagem Tudo mais Tamo junto Gustavinha Grande abraço Cara Você é um cara Do caralho Gustavinha Um bicho Gente boa demais E a família toda E aí Vamos lá Mas a beijaria é bom Vai falar também Que beijaria é bom Que é mesmo Tem coragem Vamos tocar isso Nossa Essa é porrada E eu não sei a letra Da parte mais louca Mas Agora vai Se agora O bicho vai pegar Quem gosta de dançar A Jéssica Tá aí O menino Falar com vocês Quem gosta de dançar Vai dançar agora O bicho vai pegar Né Ele é doido demais Vamos lá Vamos fazer a duro Beleza Quando olhei a terra Lindo Com a fogueira De São João Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanho A judiação Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanho A judiação Coronel Coronel Antônio O dia do vento Do dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis Afaneiro Foi no Rio de Janeiro E convidou Benenuris Pra tocar Oh, nenê Oh, mamá Nesse dia Bota a pó Falta o povo Pra virar Coronel Coronel Antônio Vento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis Afaneiro Foi no Rio de Janeiro E convidou Benenuris Pra tocar Oh, nenê Oh, mamá Esse dia Fala só Falta o povo Sobrou a virar Fui chegando no forró Um sudor no pra lá Sobe a gente só E eu não lembro a letra não Tá ficando um dinho-dinho Roradinho no salão Tudo tava agarradinho Cegueira e caí no chão Das meninas da Yuri Do rapado e do Iago E do velho de Gabriel Eu Que já não posso mais Um beijinho de cangote Bote, 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 bote Fica dando no cangote Cegueira e caí no chão Ai, não, minha que pode até me dançar Ai, não, minha que pode até me dançar Meu beijinho de cara Cegueira e caí no bote Não vou dar Cegueira e caí no chão Cegueira e caí no chão Ai, não, minha que pode até me dançar E... 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 Amém. Amém. É coronel todo dentro, né? Tarde. Sabe, né? Como é que é, né? Câmera. Câmera viva para a cidade, né? Pessoal aqui neste fim de regração, você ganha de pai. Você passa, hein? Tarde. Aquele olhar govino, assim, né? Aí, mas... Fica próximo mesmo? Tempo público, não. Vamos fazer isso, não. Vamos fazer... Música que eu nunca toquei na vida. Bora fazer. Nunca toquei... Toquei com banda, né? Verdade, eu acho. Eu não quis dizer, você não quis escutar. Agora confessa, não me faça promessa. Eu não quero dizer, nem quero acreditar. Que vai ser diferente, que tudo mudou. Você quis não saber. O que houve de errado. E o meu erro foi ver. Quis dar ao seu lado. Bastaria. Ai, meu Deus. Era tudo que eu queria. Eu devia ser um nome. Um nome era um nome. Esse um querendo. Eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos. Eu vejo seus erros. Não há nada de novo. Ainda somos iguais. Então não me chame. Não olhe pra trás. Você quis não saber. O que houve de errado. E o meu erro foi ver. Que estar ao seu lado. Bastaria. Ai, meu Deus. Era tudo que eu queria. Eu trazocolatemente. Eu já muni. Quem não me abandone. Farhan... سمiru-se aqui. Não me abandone. Não me abandone. Jamais. Com... Assaba. Não me abandone. Não me abandone. Abandone. Dea ultim para você. Ai, meu Deus. E mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, mas lá somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você que não sabe o que houve de errado E o meu erro foi ver que estar ao seu lado bastaria Eu deveria tudo o que eu via Eu devia o seu nome, não me abandone jamais 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 O que eu te falei no começo, Jô, Dudu? Sim, senhor Que eu ia arrebentar a corda Sim, eu arrebentei E é muito rápido Tá bom, Dudu? Vai no seu site aí com os outros Social aí com a galera Pega, meu, ó, tanto Então pega pra mim teu motorzinho lá E meu bolso cinza, o último bolso lá na coxila, por favor Então eu vou ter que larguer, gente, é rapidbuto Beleza? Onde é que eu pego? Onde é que eu pego? Onde é que eu pego? Não, não Eu pego lá praή que eu pego Vou guardar pra subir aqui, boas Life day CRC berra Olha aqui Marcailho É Para carfilho Algo Pega, pega o... Pega, sei lá, Vem Lua oi galera, calma que já está firme vou tocar uma corda e um violão aqui dá uma olhadinha na sala de cirurgia vai filmando e vou falando então, aqui o jogo é rápido mas a gente está acostumado com esse negócio tem que desviar então a gente faz rápido vamos cá para cima, vamos para cá vou pegar essa coisinha aqui vou usar ela aqui como é que ela dá ainda? mas vai acabar com essa e eu o meu cameraman de Hollywood, o Dudu bateu aqui os melhor do Brasil olha Dudu, parece que o repertório está acabando? o que está acontecendo? vai ali, mostra para o pessoal de relance acabando o que? olha aí bicho olha aí galera, só para você ver o que nós vamos tocar ainda vamos lá mas cara rapidão aqui eu já que merda esse negócio então já ligou na beijaria? deixa eu botar aqui ó oh já ligou na beijaria meu amigo? liga na beijaria lá meu irmão vou falar o que é para ti viu? aqui sanduí é de revista né? sanduí de revista eu vou tirar foto toda vez né? eu acho bonitão muito nossa limpo organizado não menino né? o que eu falar? não há o que dizer né? e aí meus queridos? opa estamos juntos nossa gente mais estou fazendo virtual arruma essa barra de cordas aí a barra de cordas eu vou tudo ao contrário mostra de novo para ver no espelho aonde você fala? raminho raminho vem abre uma mão de ver no espelho aonde? não entendi raminho vou só colocar a corda aqui galera vou mostrar uma coisa interessante para vocês eu tenho dois aparelhos desses que eu trouxe como é que está? aqui vamo lá vamo lá me questiona por quê? entendeu? então quando eu vou trocar a corda o negócio é rápido mesmo vou colocar aqui 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 uma duas e já é parece que passa mais uma boa boa que eu projetei para ser bem rápido assim igual o dono né gente cara rápido pronto vai para esticar a corda né? aqui dá um pronto pronto vim do carro vim do carro vim do carro não me abandone não vim do carro 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 Não dá bom tempo o violão que eu acho, não é nada não Bora, agora é... Hum, boa! Tchau, Gerris, querida, seja bem-vinda Grande honra ter você aqui Winix Ryzen Fala não, não para não, não para não, não para não, não para não Fala Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina tudo Mas Tudo na rotina Já Remareceu o nome Pra poder falar de amor Minha princesa Aduou Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz de um grande prazer É que ele abre o neon A luz de um grande prazer Acercar o arrefinho Lua Lua Estrela Lua Estrela Estrela Lua Estrela E o dom está o dia Fúria desse pome irá lapidar Sonho até gerar o som Como querer que a vaninha O que há de bom Pai e mãe Ou de mina Coração Bebejo e sina Tudo mais Pura rotina Já Levarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Atomou Na natureza Tudo mais Pura beleza Já A luta de prazer É irremediável Neon A luta de prazer Acercar o ar Reveillon No lua Estrela No mar E o sonho Não está o dia A fúria A fúria desse pome irá lapidar Sonho até gerar o som Como querer que a vaninha O que há de bom O que há de bom? A fúria desse pome irá lapidar Sonho até gerar o som Como querer que a vaninha O dia de bom A fúria desse pome irá lapidar o som A fúria desse pome 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 Começou a hora e meia Hoje né Está aqui Depois que anda a sua valência Tatiana Minha queridíssima Tatiana Minha queridíssima Tatiana Isso é um show Muito bom Nossa O que é isso? Ahm Vamos fazer mesmo um canudinho? Vamos fazer um mamono Só tem ovo agora pra gente Calma Não se custa não Vai dar mais alguémzinho isso Quando fala que eu não estou eclético Que maneiro eclético Estou brilhando Se eu tivesse um canudinho Eu chupava você Pra dentro do meu canudinho Pra comigo viver Pra comigo viver Se eu tivesse um canudinho Eu me enchia de você E acabava com o vazio O vazio de viver Se eu pudesse te refazer Eu te veria até ficar de Corre Você me bebeda Você me enlouquece Ai, meu Deus Como é que você pode? Se eu tivesse um canudinho Eu chupava você Pra dentro do meu mundinho Pra comigo viver Pra comigo viver Se eu tivesse um canudinho Eu me enchia de você E acabava com o vazio O vazio de viver O vazio de viver Se eu pudesse te refazer Eu te bebi até ficar de Corre Você me enlouquece Ai, meu Deus Eu me enlouquece Eu me enlouquece Eu me enlouquece Eu me enlouquece Eu te refazer Eu te veria até ficar de Corre Você me enlouquece Você me enlouquece Você me enlouquece Ai, meu Deus Como é que você pode? Se eu tivesse um canudinho Sou do tipo que não gosta De cada medo É tudo que eu faço Eu falo É fingimento Pego o meu carro Que começa a rodar Entre um mil garotas Com o ligado do lugar Me chamo Lolo Mar Me chamo Lolo Mar Eu sou no tal, 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 tal Uau, uau Uau Então, vamos fazer Aquilo de menos, olha Não, 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 não Vamos poder Lá, peraí Lá Pegar a água da gaita Aqui O gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul Doente da floresta A lua iluminou Oh, nossa hora Não dá, não dá, não dá O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, na noite da floresta, a luz iluminou a dança a hora feita Vida, vida, vida Vida, 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 vida Vida, vida, vida Ah, mete o pão aí Tati, olha a dançada o negócio Estou com um de fiquinho aqui no dançado, ai bastam minha merda Bairro de balanço Pera não Pera aí, pera aí Aí eu vou poder dar uma graça, né? Pera aí, tá! Para não dançar não, mulher Vamos lá Um, dois, três Pode seguir a tua estrela Um bepinhedo que está Vão caminhando o bepinhedo O bando de quem chega O teu futuro é dormimento Eu vejo cana, eu vejo dor Um paraíso que gozo E a palma da tua mão Quem vem com tudo não lança Pede balanço, amor Me abrigo quando for na hora Pode ser queira do estelar Com teu dinheiro que está Vamos aviando o segredo No tom onde quer chegar O teu futuro é dormimento Eu vejo cana, eu vejo dor Um paraíso que gozo E a palma da tua mão Quem vem com tudo não lança Pede balanço, amor Me abrigo quando for na hora E quem no sonho não lança Pede balanço, amor Me abrigo quando for na hora Pode ser queira do estelar Pede balanço, amor Me abrigo quando for na hora Pede balanço, amor Me abrigo quando for na hora Pede balanço, amor Eu vejo cana, eu vejo cana, eu vejo cana Pede balanço, amor Pede balanço, amor Pode ser queira do estelar O teu brinquedo te está Estrela é mesmo, hein? Galáctico Galáctico Aê, Lucas Acho que Bad Freeze Ninguém pode cantar mais Canta como o João Penha Não sei, cara, desculpa Esse som eu não conheço Não lembro Aliás, eu não conheço Luciano Macedo Bete Olha aí A latinha da Que balanço não cai Amito Ô, Márcio Obrigado, querido Obrigado de coração Kazuda, Tati Bora Ah, vamos ver agora O que vamos? Vamos, vamos, vamos A última excelente negócio Altura ali também a excelente A noite para dar excelente Vamos fazer, gargulhão Não, não, não Da Gerardo Quanto tempo a gente tem? Acho que para eles Mis minutos Da Gerardo Da Gerardo Espera aí Que coisa, cara Ué, que dia, cara Amigo Essa também Acho que é a primeira vez Que eu faço ela Só tem que ir com banho Com os outros Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nosso destino Foram dançados Na maternidade Paixão cruel Desenfeiado E pago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas brincadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou bem exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Com você eu faço tudo Vou me indicar Ou vá matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos seus pés Comi o rosa roubada Exagerado Eu adoro um amor inventado Por você eu largo tudo Vou indicar roubar, matar Até as coisas mais morais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado aos seus pés Comi o rosa roubada Exagerado Eu adoro um amor inventado Oh, é Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Lobão Lobão Oi, mano Escuta aí, meu irmão O que é isso? Olha os homens ligados Vamos fazer a penúltima Especial isso Onde anda? Onde anda você? A penúltima Não, a penúltima É isso aqui Abaixa 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 Brincadeira da parte Obrigado pela presença de todos Pela audiência de todos Nossa terceira live Quarta live, né? Três internacionais Valeu de coração Obrigado 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 Ah tá Olha só Obrigado pela presença de todos Valeu demais Eu que fui aplaudido Em tantos lugares Santas vezes na vida Eu aplaudo vocês hoje aqui Obrigado mesmo pela presença Pela atenção Pelo carinho Por compartilhar esse momento Música brasileira Tamo junto É nóis E essa aqui Eu consegui pintar o cara Pernando o albinho Né? O Filmo Santos Tão sete horas 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 E fugiu de gata Tão sete horas Tão puxando de errado Levou na voz Uma mentira Pra causar Juntou atrás Do pai Do namorado Um passo Sem pensar Do outro dia No outro lugar Pelo caminho Garrafa Neste carro Sem amanhã Com divisão O balacar É nóis Tão na cor É nóis Tão na taxa O meu falso Que nem saia De borracha Um passo Sem pensar Um outro dia No outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar E ela só quer dançar E eu de carro Meio de carro Meio de carro Meio de carro Tem sete vidas Mas ninguém sabe de nada Carteira falsa Com a idade adulterada O vento sopra Enquanto ela pode Desaparece Antes que alguém acorde Um passo Sem pensar Um outro dia O mundo vai acabar Ela só quer dançar 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 O mundo vai acabar Ela só quer dançar Dançar O mundo vai acabar O mundo vai acabar E ela só quer dançar 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 Pinho de carro Tchau 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vamos fazer a última galera, tem muita música A gente vai fazer a última, é segunda-feira Essa música é muito boa Me perdoem os que ainda não conhecem, mas é bem antiga, todo mundo deve conhecer E eu não sei tocar, mas vou lembrar, como sempre Galera, muitíssimo obrigado Obrigado, Felipe Pereira Por favor, muito obrigado Obrigado, Arte, que isso Que isso, que honra Obrigado, Arte, uma honra ouvir de vocês Esse é o cara que trabalha com Arte Até o nome do cara é Arte Saudades, Lucão Ae, todo mundo junto Cara, muito obrigado pela apresentação de todos Meu nome, em nome do Eduardo, Arthur Rodovalho Alves Eu aplaco, Dudu, 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 Batera Agradecemos Agradecemos Um aplauso pra vocês Eu aplauso pra vocês hoje, todas as vezes Que estiveram no meu show E valeu demais Honra pra mim, tá? Mulher ruim Fique de pentear e a minha É campeão do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua Diminuía A doida A doida Tá me beijando a hora Dizem que se fossem eu não quer viver mais não Me diz Deus O que que eu faço agora? Se me olhando nesse jeito ela me tem na mão Teu filho aguenta Quem manda você Quem manda você gozar Essa mulher de fazer Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela mudia Meu bem você cresceu Meu namor era corinha Mulher de forte Mulher de forte Mulher de forte Mulher de forte A sentir Até Sem mudar pra te enxergar O lençol Fazendo um pouco É pena Eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente Que lá vem chumbo quente Complicada E perfeitinha Você me apareceu Ela tudo que eu queria Era tudo que eu queria Eu queria Vela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namor era corinha Mulher de forte Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Quando a noite ela surgia Eu dei você crescer Na morena bolinha Mulher de quem? Mulher de fome! Valeu galera! O que eu vi todo demais? Vamos lá mano, tem mais música ali A garota ali Olha lá aquela garota ali Gente, patinha de urso do rapaz Tem jeito A corda arrebentou de novo Boa! No finalmente Eu preciso que eu tenho dois zelões em casa Então é só que eu tive 12 Boa! Bora lá, beleza? Bora! Um, dois, três, vá! Um, dois, três, vá! Um, dois, três, vá!